Tem oito processos, artigo 8.559.73.2014.34. Recurso administrativo interposto pela Rede dos Menos 3, geradora de energia SA, em face do AI nº 1 de 2014, da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades constatada pela agência estadual. Diretor, relator, doutor Tiago Corrêa. Em 13 de dezembro de 2010, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 964, a empresa Rei dos Ventos 3, geradora de energia SA, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da EOL Rei dos Ventos 3, localizada no município de Galinhos, Estado do Rio Grande do Norte, composta de 27 unidades geradoras, totalizando 48.600 kW de capacidade instalada, que foi alterada para 60.120 kW, composta de 36 aerogeradores, de 1.670 kW cada, através da resolução autorizativa nº 4.194 da NEL, com potência líquida de 22.508 kW, e do respectivo sistema de transmissão de interesse restrito, constituído de uma subestação elevadora, junto à usina, um circuito simples, de onde parte uma linha de transmissão compartilhada, com a EOL Rei dos Ventos 1, cerca de 40 km, até a subestação Mea Saba 3, de onde parte uma linha de transmissão 230 kW, compartilhada com a EOL Mea Saba 3, e a EOL Rei dos Ventos 3 e a EOL Rei dos Ventos 1, com cerca de 80 km, sem circuito simples, até o barramento 230 kW, da subestação Assu 2, de propriedade da Chesf. A ação fiscalizadora foi realizada por monitoramento em abril de 2014 e consistiu na verificação de não envio do relatório de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica da EOL Rei dos Ventos 3, referência aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, que não foram protocolados junto à SESP, descumprindo os prazos estabelecidos no ofício circular nº 544 da SFG. Foi registrada uma constatação e uma não conformidade constante no relatório nº 7, parte integrante do termo de notificação nº 5. É a constatação do descumprimento da determinação constante no ofício de envio do relatório mensal de implantação do empreendimento nos prazos estabelecidos. A não conformidade 1, resolução normativa nº 379, artigo 2º, inciso 8º, qual define que é a obrigação do autorizado prestar todas as informações relativas ao andamento do empreendimento. E após a transmitação de praxe, a SESP decidiu pela emissão do auto de infração nº 1 de 14, multa na empresa em R$ 208.791,59. Em 23 de maio de 2014, a Rede dos Ventos apresentou presente recurso em fato auto de infração em tela. Em 29 de julho, a SESP decidiu pela manutenção nos termos do auto de infração. Em 15 de agosto, a Rede dos Ventos 3 interpôs recurso tempestível em face da decisão junto à ANEL. Em 4 de setembro, de 14, recurso deu entrada na ANEL encaminhado pela SESP. Em 1 de dezembro de 2014, foi sorteado o relator. A meu pedido da SFG se manifestou sobre o recurso, vi morando no número 136, de 8 de maio, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela predução de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se do recurso administrativo da Rede dos Ventos 3, gerador de NGSA, em face da penalidade de multa aplicada pela ARCEP, por meio do auto de infração 1 de 2014. No mérito, ao compulsar os autos, não há dúvida de que o agente lhes cumpriu a determinação constante no ofício 102 e do ofício circular 544, o 1º de 2011, o 2º de 2013, a respeito do envio do relatório mensal de acompanhamento da implantação do empreendimento, conforme modelos e prazos estabelecidos. O agente argumenta equivocadamente que não haveria obrigatoriedade de entrega de tais relatórios, às vezes o empreendimento já se encontrar na fase de teste, importante, conforme entende, implantado. Como esclarecido pela SFG no Memorando 136, observa-se que o relatório de acompanhamento dos empreendimentos de geração de energia elétrica é uma ferramenta utilizada para o monitoramento e acompanhamento à distância do empreendimento, podendo demandar outras ações de fiscalização, sendo indispensável para o planejamento da área de fiscalização. Além de que as informações provenientes dos relatórios são analisadas e dão subsídios para a elaboração do relatório de acompanhamento das centrais geradoras eólicas, publicado mensalmente até o dia 15 no site da ANEL. A SFG pontua, no que estou de acordo, que a ausência das informações nos meses de janeiro, fevereiro e março, coincidente com o período em que a O, o Rei dos Ventos III encontrava-se operando em condições de teste, impossibilitou o acompanhamento dos testes de operação da usina, não sendo possível a fiscalização à ciência das dificuldades de conclusão dessas atividades e de possíveis caminhos críticos ou mesmo impedimentos para início da operação comercial. Conforme atesta a SFG, a omissão contribuiu para que o despacho para a operação comercial fosse determinado pela própria diretoria dessa agência reguladora, daí resultando no despacho número 1388, 6 de maio de 2014. Registre-se que não fossem suficientes esses argumentos, deveria o agente ter atendido aos comandos dos ofícios, haja visto a taxa de determinação perfeitamente alocável ao espaço de discricionalidade da agência no processo fiscalizatório. De resto, não se configuram as obrigações em abusivas ou desarrazoadas, cujo atendimento poderia ser consubstanciado em elevado ônus ao agente. Ao contrário, as informações sobre o status do empreendimento são de conhecimento profundo de seus proprietários e não deveria ser de difícil compilação para encaminhamento. Quanto à dosimetria, observe que a SFG estabeleceu, no quesito relativo à gravidade, o valor máximo de 50%, posteriormente a agência delegada atenuou de 30%, em 30% desse valor, restando a abrangência final calculada no percentual efetivo de 35%. Já para o quesito referente à possibilidade de danos ao serviço aos usuários, também foi adotado o valor máximo de 20%, com redução de 30%, considerado pela SEP, o percentual efetivo se assenta em 15%. A SEP não identificou vantagem oferida pela infratora e nem sanções irrecorríveis aplicadas nos últimos quatro anos. De minha parte, nada obstante as dificuldades que a não entrega dos relatórios possam ter causado ao fiscal, como já apontuamos, não posso considerar que esse fato possa ser punível com uma gravidade nominal de 50% e efetiva de 35%. O fato é que a operação em teste e a determinação da entrada na operação comercial ocorreram como o requerido pelo agente, ainda que com as dificuldades apontadas pelas ausências dos relatórios. Nesse sentido, creio ser cabível a atenuação ainda maior do que a aplicada pela SEP, razão pela qual, considerando necessidade de ponderar a gravidade dos fatos, estabeleça em 15% o valor da gravidade da inflação. Do que consta os autos não conseguir formar um convencimento de qual seria o dano identificável e sua extensão deletéria aos serviços dos usuários. Considero a melhor hipótese que o dano é reflexo, mas não quantificável nos termos do que consta na documentação acostada aos autos, razão pela qual mantenho a discricionalidade do fiscal em considerar que houve danos, mas se estringe o seu percentual a 5% por entender que este valor melhor representa os danos na ofensa reflexa. Nesse sentido, posiciono o percentual efetivo final, somando todos os requisitos, em 20%. Daí, considerando que a multa aplicada do Grupo 3, o valor máximo de 1% do valor estimado a energia produzida, de R$ 289.273,65, conforme a memória de cálculo constante na exposição de motivos. Suposto, a multa deve ser calculada como 20% do valor máximo dessa multa, que seria, então, em vez de R$ 298,59, R$ 59.654,73. Pelo exposto, reduz a multa aplicada pela SEP de R$ 208,791,56 para R$ 59.654,73, a ser recolhido conforme a legislação vigente. Pelo exposto, considerando que, quantos processos 48.500.005973, 2014, de 34, voto por conhecer da provimento parcial ao recurso interposto pela Rede dos Ventos 3, geradora de NGSA, em face do alto de inflação 01, de 2014, da SEP, para reduzir a multa de R$ 208.791,56, para R$ 59.654,73, corrigível na forma da legislação vigente. É o voto. Tem discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Voto também com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Rede dos Ventos 3, geração de NGSA, em face do alto de inflação 0001, de 2014, da SESP, de 13 de maio de 2014, para reduzir a multa para o valor de R$ 59.654,73. Obrigado. Obrigado. Obrigado.